Oi gente, eu sou o Moisés Borges e esse é o nosso canal E o vídeo de hoje a gente vai ver relatos de terror Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sino de notificação para não perder os próximos vídeos Se perder eu faço a maratona aqui no canal E mande esse vídeo pra alguém pra me bater logo 2 mil inscritos Vamos com o clima de terror, será que eu apago a luz? Acho que é melhor não Não, peraí, deixa eu ver se dá pra diminuir Ó, eu gosto Que tal? Tá Agora vamos começar Quando chegava a... Já começo errando Quando chegava a época da quaresma, logo após o carnaval Minha avó, católica fervorosa, costumava cobrir as imagens de gesso que ela mantinha em casa Que ficavam no altar em seu quarto Com diversas esculturas de ande e santo A imagem que mais me assustava era de Virgem Maria Quase do meu tamanho Com uma espada cravada em seu coração Faltado pra fora do peito Na maior parte do ano, as imagens ficavam descobertas Mas nesses 40 dias que antecedem a Páscoa A velha fazia questão de descobrir todas as imagens com um pano branco Um dia, a tarde da noite, ela estava na cozinha e eu na sala A única luz que iluminava o cômodo onde eu estava era a televisão E me preparava pra dormir Quando tive a impressão de ter visto um vulto passar do quarto para o banheiro Meu coração gelou, sem conseguir me mover Chamei minha avó, mas ela não me ouviu Para o meu desespero, ouvi algo caindo no quarto Era como se alguém tivesse esbarrado em algum imóvel E derrubado um frasco de perfume Quando me virei para finalmente me levantar e correr dali Percebi que uma figura branca estava parada atrás da coxininha Que separa o quarto da sala Da sala Não consegui gritar, só me lembrai da santa com o coração exposto Nesse momento, eu ouvi a voz da minha avó soar lá da cozinha Arredo a coxininha E com o gesto assinou para que eu não me movesse Com uma planta verde numa mão e um terço na outra Ela foi se aproximando do pano branco que não se movia Eu quis chorar, mas não tive tempo de esboçar qualquer reação Pois minha avó entrou repentinamente no quarto Repetindo palavras que não me lembro bem Que me lembro bem A cruz sagrada seja minha luz A cruz sagrada seja minha luz Num piscais de óleo, o vulto branco desapareceu Depois de uns 40 minutos, minha avó saiu do quarto me explicando o fato Ela disse que na quaresma os demônios conseguem entrar nas imagens sacra Afim de tocar nas pessoas trazendo desgraças Por isso ela cobria para confundir seus caminhos Assim como Jesus foi tentado, nós também somos Nós também somos Phil Tá Assim como Jesus foi tentado, nós também somos Phil Finalizou a explicação como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo Depois desse dia, eu nunca mais quis dormir na casa dela durante a quaresma Relato de um amigo Essa pessoa teve... Como é que é? Paraligia do sono, né? Pra não conseguir se mover, não esboçar a reação, não conseguir gritar Então provavelmente é isso mesmo Caramba, deve ser muito ruim ver um demônio na tua frente, né? Semanas atrás Eu estava investigando um caso que resultou em uma profissão demoníaca Em decorrência do último exorcismo Eu e minha família estamos enfrentando ataques diabólicos de todas as proporções Em uma madrugada, fui acordado por uma pressão mental extremamente forte Algo incomum, não humano Na minha mente passava a ideia quase imperceptível, mas um caso de profissão demoníaca Estivesse próximo de chegar até mim O inimigo estava muito próximo O ar do quarto ficou escasso Toda a paz foi substituída por uma força maligna Acordei assustado e meio aéreo, até me despertar do sono Logo depois de não mais que dois minutos, o meu telefone toca E então iria entender os eventos passados e os próximos Estava longe de casa devido ao meu trabalho Ao trabalho que eu realizo Deixei minha família com a proteção divina Segui viagem rumo ao extremo sul da Irlanda Em uma cidade costeira Naquele dia, estava acompanhando um caso de uma mulher de 56 anos de idade Que estava sendo oprimida por eventos singelos Que estariam tomando proporções assustadoras Tudo começou após o ex-esposo ter saído da casa Para viver com outra pessoa A vítima me relatou que nunca ter vivido sozinha em uma casa E o primeiro sintoma foi o medo Que ela sentia de dormir só Os primeiros sinais na sua casa foram singelos Ou até mesmo minúsculos Muitos deles, ela achava que fosse até coisa da sua cabeça Objetos trocados de lugar Coisas desapareciam Coisa que ela arrumava e deixava de um jeito Quando ela voltava a procurar Ou necessitava de usar os tais objetos Estariam de outra forma Em outros lugares Esse é um processo muito conhecido Entre nós, exorcistas Que dominamos como assédio espiritual Satanás irá chamar sua atenção Começando por sinais leves Que irá gerar a força que alimentará a opressão Satanás irá despertar em você o medo Energia suficiente para desencadear Uma possessão demoníaca Mas ele sabe o que precisará de mais Para enfim ter o controle geral da situação Após dia com esses eventos sendo cada vez mais intenso e diário A vítima me relatou que as coisas tomaram proporções ainda maiores Certa madrugada, ela ouviu e viu Certa madrugada, ela ouviu e viu algo como um arra muito grande E em seu mais íntimo A criatura fez ela saber que se tratava de um anjo caído Que voou até a porta da sua sala Onde ela dormia de portas abertas O medo havia dominado a sua alma Em sua casa, a par havia sido exterminada Abandonada por seu esposo, sozinha, com medo e sem par Sempre nas investigações A ponto chave que consideramos em desfavor a vítima Nesse caso, houve agravante no passado da mesma Em sua juventude, a vítima teve contato com o mundo oculto Feitiços, magia Ela diz sempre ter buscando essas práticas para melhorias em todas as áreas da sua vida Principalmente na área sentimental Isso aos seus 22 anos de idade E já teria mais de décadas Não ter nenhum contato com a prática do passado Considerando todo o histórico Sabemos que seu caso poderia chegar à possessão demoníaca Acontecimentos árduos passará ferrocina Em uma madrugada perto das 3 horas da manhã A vítima relata sentir um cheiro de carne podre muito forte Dentro da sua casa Nesse dia, ela não viu nada Mas sentia uma presença muito forte Que mergulhou toda a sua casa em um vazio escuro Em todos os casos de possessão demoníaca A escalada de vento que tem um aumento significativo Quando as entidades concluem com o êxito O cronograma norte Entidades irão trabalhar para derrubar as suas barreiras Ação física, emocional e espiritual Se não houver uma intervenção rápida de 95% dos casos Resulta uma possessão demoníaca Naquela madrugada Quando meu telefone tocou assustado Eu atendi Gritos e pedidos de ajuda Soavam no telefone Algum segundo para entender o que estava acontecendo do outro lado O demônio gritava Desgraçada, eu vou te matar ela Desgraçada, eu vou matar ela A alma dela é minha Desgraçada O eco da voz estará na minha mente por um longo tempo As lembranças daquele dia também A filha da vítima gritava ao telefone Douglas, o que temíamos? Aconteceu, me ajuda Por favor, faça alguma coisa que ela está por certa Ainda na cozinha com a faixa e construção E se move como um animal O terror foi real naquela madrugada Antes dos eventos Percebi que a vítima estava sendo atacada diretamente por estar sozinha Frágil e com medo Recomendei que ela fosse imediatamente para a casa da sua filha Isso de certa forma Iria estreitar o caminho com a força demoníaca Encontrará Para dominar a situação em relação ao ataque frequente à vítima Assim ela o fez e depois de três dias dormindo na casa da sua filha Ela relata que estava dormindo e sentiu algo beliscar o seu dedo Logo depois sentiu toda a legião de demônios chegarem Em meio ao grito ela desabou em desespero Sua filha e seu esposo correram de encontro ao quarto Mãe, o que está acontecendo? Sua mãe não está mais aqui Sussurrou uma voz estranha vinda da sua mãe Lançando o corpo dela ao chão Disparou em liberar a blasfêmia E buscará intimidar a sua filha e seu genro Pois na casa estará apenas os três E tentou golpeá-los com um ataque verbal Nesse momento eu estava fora da situação E por telefone buscava instruí-lo Para preservar a segurança de todos Até eu me posicionar e poder fazer o exorcismo Pedi para que o genro ficasse mais próximo da sua sogra Até que eu me colocasse na cena de possessão Não passado alguns minutos Eu estava com aquela mulher que sofrerá O último e mais elevado da possessão Gargalhadas, palavras de blasfêmia As feições do rosto foram mudadas para algo não humano Toda a luz por paz e de Deus que resplandece em nós Foram retiradas daquela mulher Quando o seu corpo foi possuído Naquela madrugada Eu, a filha e o genro daquela mulher Começamos então o ritual do exorcismo A vida daquela mulher corria risco E não nos restava opção para abreviar o exorcismo Ela teria que ser exorcizada A rejeição dos demônios em relação a mim Mostra a tamanha divergência entre Deus e Satanás Eu represento a luz sem religiosidade alguma Luto em favor do reino do céu O demônio ao ouvir a minha voz começou a gemer e gritar como um animal porto abatedouro Não que sejamos algo além de servo de Deus O exorcismo sem ele Nada do que fazemos Exorcismo Podem ser feitos Eu não consigo ouvir a sua voz Exclamava a entidade Os nidos gritos foram expelidos durante todo o exorcismo Segredos foram revelados de como ela tinha feito para adentrar na mente da vítima A entidade teria adentrado na vida da vítima exclusivamente pela mente Pela mente Ficou claro O problema daquela era pelo não ter a saúde mental em dia Passe consigo mesma O exorcismo foi executado E a vítima segue sobre acompanhamento E está liberta Voltou para a sua casa e tudo está em paz Sua filha e seu esposo viram o mal face a face O rapaz foi convencido que o mal é real Pois antes zombava ao ouvir casos com conotação espiritual Se eu visse minha mãe nesse... Nesse... Não sei... Pode possuir qualquer pessoa Mesmo minha mãe, pelo amor de Deus